No Brasil, 86,6% da população se declara cristã e por isso a maioria das pessoas conhece a comemoração da Páscoa em que um domingo é reservado para celebrar a ressurreição de Jesus. Mas em outras religiões, a mesma data pode ter outros símbolos e significados. E é para conversar mais sobre esse assunto que recebemos aqui no estúdio a professora Ana Maria Formoso Galahraga, que é integrante do programa Teologia Pública do Instituto Humanitas Unicinos. Olá professora, seja bem-vinda. Olá, tudo bem professora? Tudo bem. Bom, como comentamos, a gente sabe então que a religião católica encara a Páscoa com muitas comemorações, né? Inclusive hoje estamos em feriado devido a sexta-feira santa. Professora, então a gente quer que a senhora explique um pouquinho para nós sobre o significado dessa data, né, para os católicos. A data da Páscoa é a data principal para os cristãos. De todas as semanas, de todas as celebrações do ano, os cristãos celebram a data da Páscoa como a data fundamental. Vocês podem estar perguntando por que é tão importante. Justamente a Páscoa é a passagem da morte para a vida. Fundamentalmente está relacionada, acho que podemos conversar com vocês, sobre a Páscoa judaica, mas a Páscoa cristã condensa seu conteúdo teológico de vida, de projeto de vida, na pessoa de Jesus Cristo. Aquele que deu sua vida, aquele que em ele podemos encontrar a força para ajudar e fazer essa passagem da morte para a vida ou de situações, de injustiças para situações melhores. Tudo que seja relacionado com essa passagem para uma vida melhor está relacionado com a Páscoa. A gente sabe também que essa data tem a questão muito forte do chocolate, né, Gabi? Que nem a gente viu na matéria, principalmente as crianças, né? Então as escolas fazem atividades que relacionam o chocolate também. A senhora acha uma maneira interessante de atrair as crianças por esse lado, mas também levando a questão de outras reflexões, né, professora? Como a questão religiosa? A questão do chocolate é das crianças e também dos adultos. Os adultos também gostam, né? Mas o significado do chocolate está relacionado, sabe, com a questão principalmente do ovo, tá? A questão da fecundidade, a questão da vida, a questão dos símbolos da Páscoa, sabe? Então é verdade que muitas vezes se perde, assim, qual é o significado principal, mas nós podemos fazer um resgate a partir da fertilidade, a partir da vida e a partir principalmente onde se gesta a vida, tá? Então a questão do ovo, sabe, até inclusive dentro da tradição judaica, dentro dos pratos que se servem, que se tem os alimentos, tem o ovo também na tradição judaica. Porque quando o ovo mais se ferve, mais duro fica. Então na tradição judaica nós celebramos muito, se celebra muito a questão da liberdade e a questão em relação também com o sofrimento que passou o povo. Então nesse tempo desse sofrimento se relembra através de ervas, assim, que tem nos pratos, mas também através do ovo, que significa que quando eles mais sofreram, mais fortes ficaram. Então o ovo tem vários significados, mas principalmente nós podemos ficar hoje com o significado da fertilidade. E professora, tem outras religiões que não comemoram tanto essa data, né? Como os espíritas. E como é que a senhora poderia definir como os espíritas trabalham essa questão da reflexão nessa data? O que eu posso compartilhar com vocês é que eles, durante quase todos os seus encontros, sua tradição, vamos dizer, sua filosofia de vida, eles têm muito forte a questão da libertação, tá? Então eles não têm uma data assim específica, como temos a Páscoa e fundamentalmente uma celebração cristã, tá? E também a tradição judaica, sabe? Mas eles, os espíritas, eles respeitam, muitos deles também eles participam, sabe? Tranquilamente dentro das celebrações cristãs. E outros aproveitam este tempo para fazer um tempo de refletir sobre sua própria vida e de refletir sobre essas mudanças de transformações, de liberdade que cada um de nós precisa fazer. É um momento de reflexão para eles também. É um momento de reflexão também. Alguns não, é aberto, não podemos colocar, sabe, uma única definição. Mas podemos dizer, sim, que é um momento de refletir sobre as diferentes passagens e as diferentes transformações. Professora, existem religiões, então, que não comemoram a Páscoa? Porque para eles existem, não todas as religiões temos a mesma base, sabe? A mesma tradição, mas, por exemplo, o budismo é diferente, sabe? Então nós temos que focalizar na Páscoa fundamentalmente nas tradições que mais celebram, sabe? Que são a questão, a nossa relação com a Páscoa judaica e os cristãos que, principalmente, ao longo de todo o mundo, têm diferentes celebrações. Mas o principal da Páscoa é que toda pessoa pode participar. Porque toda pessoa está chamada a fazer uma passagem de nossas condições de vida, sabe? Para uma condição de vida melhor. Então não precisa só estar em uma situação de morte, Sino uma situação precária, de injustiça, onde todos passamos, todos experimentamos. Então a Páscoa nos permite refletir e nos permite a todos pensar como cada um de nós passar para situações melhores, mas também como ajudar e aproximar-nos a outras pessoas que estão em situações difíceis. Bom, e como é o momento de reflexão para todos, né, professora? Nós temos o evento do IHU. A programação do IHU de Páscoa, né, que é intitulada Ética, Arte e Transcedência. E as atividades vão ser realizadas até o dia 4 com o eixo do cinema, né, professora? Mas antes a gente sabe que aconteceram atividades de música e estudo dos Gênesis. A gente quer saber da senhora como foram essas atividades. Nós este ano estamos celebrando, realizando a décima Páscoa do IHU em relação com a universidade e com toda a sociedade em geral. A Páscoa, como falamos, tem esse sentido de passagem de vida e para nós é importante também quais são as passagens que foram, que estão na cultura. E nós temos passagens que se vão refletindo através do cinema, através da música e através da cultura. Então, temos muitos profissionais, professores, estudantes, que eles tentam, através do seu esforço, de plasmar na simbologia, na cultura, na literatura, passagens de vida. Então, os filmes relatam, retratam, são narrativas dessas diferentes passagens. Então, o IHU trabalha a questão da Páscoa em diálogo com outras ciências. E uma das ciências, ou vamos dizer, do viés melhor, que nós dialogamos é com o cinema. Porque o cinema nos permite refletir aquilo que está nesse momento e também nos traz simbologias ou narrativas de outros tempos. Bom, então, já que agora a gente tem a programação de cinema, professora, como as pessoas podem, então, participar dessa atividade do cinema e que filmes estão aí para as pessoas assistirem? Hoje temos A Paixão de Jesus Cristo, já está acontecendo neste momento, e à tarde, às 15h30, novamente. Então, vocês sabem que é um filme muito conhecido, que relata toda a questão do sofrimento e também essa questão da histórica. Então, tem um valor histórico, tem um valor religioso, tem um valor cultural. Então, nós aguardamos as pessoas que querem no IHU. E também temos outro filme, Deuses e Homens. Esse filme foi muito conhecido na Europa. É um testemunho de uma comunidade, que toda essa comunidade foi, vamos dizer, violentada, mas o que retrata são os diferentes diálogos culturais e as dificuldades que têm as religiões também. Então, são filmes, através de filmes, através da música, que tu me perguntava, das diferentes cantatas, se vai expressando, desde, através da música, desde a cruz e o sofrimento até a alegria. Então, é bem interessante poder perceber como a música está cheia de símbolos da Páscoa. Então, poder fazer uma abordagem da Páscoa, não somente através de uma celebração, sino através dos diferentes caminhos que a cultura nos coloca. Bom, e para quem quiser participar, tem alguma dúvida sobre a programação, professora, a gente tem aqui o site do IHU, que é o ihu.unicinos.br. É isso aí, tem a programação e as atividades ali para o pessoal, né? Professora, muito obrigada pela sua presença e Feliz Páscoa para a senhora. Obrigada para todos que nos estão escutando. Uma Feliz Páscoa, que possamos fazer esses momentos, essas passagens para a maior vida e também para vocês que trabalham muito com a cultura. Feliz Páscoa. Obrigada, professora. Obrigada, até a próxima, professora. Até. No próximo bloco, tem as dicas de filmes e atrações da Agenda Cultural e também promoção de ingressos para o cinema. Veja ainda a previsão do tempo para este final de semana em todo o Estado. Nós já voltamos, não saia daí! E aí? E aí?